Hoje eu vou me tornar milionário dentro do Minecraft Melhorando pra conseguir dinheiro E trocando com mobs milionários Que me vendem super itens milionários Qual será o item que o inter-milionário vai me vender? O primeiro passo pra se tornar milionário É falar com uma galinha Não, é sério, eu não tô zoando Vai ter que ser uma galinha específica E eu já tô vendo uma bem aqui na minha frente Só que essa daqui não tá com cara nenhuma de ser uma galinha milionária Mas aquela ali tá diferente Cara, é uma galinha com terno Mas do lado dela tem um livro O que é esse livro aqui? Olá, pobre Pô, calma aí galinha, não precisa humilhar não Me traga 10 sementes e eu vou lhe dar dinheiro Assinado Galinha Rica da Silva Tá, então bora lá Pegar sementes não é nada difícil Se liga só, já tô com 4 sementes, 5 Já tô com 7, só mais um pouco E agora sim completamos Galinha Rica da Silva, toma aí suas 10 sementes E ali está o meu dinheiro Então bora tá pegando Uou louco Tá, eu ainda não tô milionário, mas eu tenho mil reais E o melhor de tudo é que essa galinha vai tá me vendendo Uma galinha banhada ouro Tá, creio eu que isso daqui seja uma comida muito boa Então deixa eu ver qual é que é disso E... É, não aconteceu nada Tá, comigo aqui também não mudou nada Será que tem alguma coisa... Uou, calma aí Eu tenho uma picareta de ouro e também 15 carvões Ah, será que é pra eu quebrar esse carvão? Uou, calma aí, que da hora Toda vez que eu quebro um carvão eu vou conseguindo dinheiro Ah, que da hora, véi Eu já tô ali com 4 mil Dá pra perceber que é muito, mas muito dinheiro mesmo Próximo passo é se tornar milionário Pra eu não passar fome Deixa eu tá comprando mais dois franguinhos dourados aqui, né Eu já vou em direção a essa vila Pra tá achando um village milionário E não, não são aqueles camponeses ali Mas e sim, esse homem de negócio Se liga só, esse village aqui tá todo trajadão Tá com terninho, tá bonito Deixa eu ver o que que ele vende Calma aí, eu consigo tá comprando uma bússola de minérios Ou também uma picareta fake Ah, eu vou comprar essa picareta fake de milionário Ah, isso aqui é muito da hora, véi Se liga só o cifrão ali É claro que eu já vou testar aqui dentro de uma caverna Quebrando blocos normais, não acontece nada Dá pra perceber que meu dinheiro continua o mesmo Mas agora se eu vir aqui nesses minérios Eu vou ganhar muito mais dinheiro do que eu tava ganhando antes Cara, já tô com 6 mil, véi Cadê, eu quero mais minério, ó, tem aqui em cima Coloca bloco, coloca bloco E me dá todo o dinheiro possível Será que o cobre consegue me dar mais coisa Nossa, que isso Cara, o cobre dá muito dinheiro Olha isso, eu quebro o cobre E enjorro um monte de dinheiro de um lado pro outro Com essa grana toda, por que não procurar mais mobs milionários E o melhor jeito é dentro das cavernas mesmo Ô, 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 calma aí Aquilo ali é um creeper? Tá, um creeper milionário Será que ele vai explodir? Ah, não sei não, ele tá meio paradinho ali Então, é, eu vou chegando bem perto Ih, calma aí, ele não explodiu Então bora fazer uma troca com ele Cara, ele vende uma bazuca de dinheiro E também TNT de dinheiro Tá, eu vou comprar algumas TNTs de dinheiro E também essa bazuca de dinheiro Quero ver qual é que é Tá, eu tenho que confessar que esse daqui é a cara da riqueza Então vamos lá, 3, 2, 1 e... É, ué, calma aí Ah, eu acho que pedra não é tão boa pra explodir, não Talvez explodir blocos aqui seja melhor Então já vamos começar a tá explodindo tudo Haha, que da hora, véi Nossa, outro dinheiro que tem aqui embaixo Calma aí, já sai pegando tudo Explode areia Nossa, areia é bem melhor Por ser um bloco muito fácil de ser quebrado A explosão é muito maior Então observem o Hurtão ficando rico aos poucos Village, vem aqui que eu tava esquecendo de comprar isso É basicamente uma, é... Mano, o que que aconteceu? Pelo visto, ele acha todo tipo de minério pra mim bem fácil Nossa, véi, agora pra minerar vai ficar supimpa Hehe, já sai pegando tudo Ah, como a gente sabe muito bem, não precisa perder tempo pegando aqui carvão Até porque ele dá pouco dinheiro O negócio aqui mesmo é sair quebrando todos esses cobres que dá muito Ah, mas eu não posso esquecer também do Lápis Azul, eu nunca testei Então bora ver se Lápis Azul lhe dá dinheiro Tá, dá bem mais Ainda mais que tem uns ferros aqui do lado, já que é o louco ferro da mim Não, eu não acredito Gente, vocês tão vendo? Esse daqui é o Arongole Ricaço Ó, que os maneiros, hein Mas ele vende aqui pra gente duas coisas Que é um celular Ah, eu não tenho dinheiro, custa muito E também é um braço rico Cara, olha o tamanho do meu braço, véi Esse braço aqui é de rico mesmo Eu quero ver qual é que é Se eu bater aqui nesse mob Ah, ué, o que tá acontecendo? Nossa, que isso? Cara, se eu bater em algum mob ele simplesmente voa Tá, tadinho desse porco É melhor a gente testar aqui no village Tchau, village, vai, sobe aí Ah, será que funciona com o Arongole normal? Meu Deus, ele subiu Ele subiu muito, mas eu tô caindo fora Grandão ali, já tá bravo comigo Em busca mais de mobs milionários Será que vai ter algum cavalo milionário? Ou até mesmo um porquinho milionário Imagina só Eu já estou olhando bem aqui na minha frente Uma ovelha de fe... Ô, faz de mim não, faz de mim não O que será que ela troca? Ué, posso comprar um guarda? Ovelha? Calma, esse daqui é um guarda... Ué, 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 ué O que você tá flutuando, rapaz? Calma aí, calma aí Uh, uh, o que é isso? Cara, esse daqui não é um guarda, não Por que ele tá batendo essa cara lá, rapaz? Se dessa altura você não morrer... É, morreu Eu paguei por um segurança que tava querendo me matar Próximo item é uma caneta Ah, o que será que essa caneta pode tá vazando? Tá, se eu clicar nela... É... Porco? Cara, eu consigo tá atirando canetas E aparentemente são extremamente fortes Até porque eu consigo derrotar os mobs muito facilmente E atirar várias e várias vezes Então isso quer dizer que eu consigo derrotar esse arugual Bem aqui na minha frente apenas usando canetas Na verdade não são canetas Mas e sim flechas douradas Mas calma aí, eu tô escutando um barulho um pouco diferente Parece ser um barulho de cachorro Tá, mas a única coisa que eu tô vendo é uma abelha girando que nem maluca E pelo visto eu já tenho o primeiro aqui na minha frente Cara, é um esqueleto todo engomadinho Sei lá, ele tá fofinho Tem até olho azul Então bora ver qual é que é Ele vende aqui uma arma de ouro laser Mano, olha só essa arma A cara da riqueza também Aí bora ver qual é que é Uou, uou, uou Calma aí, foi mal Mas aparentemente por onde eu atiro Eu consigo tá transformando as coisas em ouro E é claro que não é só isso Porque toda vez que eu transformar alguma coisa em ouro Sai dinheiro aqui também Cara, isso daqui é bem melhor do que ficar minerando Até porque a gente não quebra nenhum bloco E eu consigo dinheiro E além disso eu tenho ouro, né E querendo ou não Acaba me deixando mais 50 Tem um esqueleto normal aqui na frente Ih, já foi? Muito fácil derrotar os mobs com isso É que esqueleto Ah, você vai morrer, rapaz Ih, calma aí, tem mais um? Tá achando que é quem? Eu sou o Hurtom Milionário Tá, eu quero ver o tanto de dinheiro que eu consigo Transformando essa árvore inteira Coloca aqui, aqui também Desse outro lado E o último bloco Agora é só catar o dinheiro que tá aqui no chão, né Nem tem dinheiro aqui em cima, ó Ih, rapaz, tem muita coisa Foi pra todos os lados Sai da minha frente, zumbizão Ah, encontrei a galinha de novo Tá, eu já tava ficando com fome Então já vou aproveitar e comprar um monte Já tô bem alimentado Ih, rapaz Tá, essa marca de óculos tá bonita E o que que ela troca? Nossa, dá pra eu comprar uma carne de rico Ah, será que ela é bem melhor do que a carne de frango? Tá, eu tô percebendo que eu tô diferente Cara, eu tô brilhando E não é só isso Porque eu ganhei força e também resistência Então se eu ganhei força Isso quer dizer que eu consigo derrotar esses zumbis só na mão Ou que tal então esse esqueleto Ou até mesmo essa aranha bobona Esqueleto, faz o seguinte Sobe lá pro Infinity Alley, vai É necessário dar uma olhadinha aqui com o nosso amigo Aronwally Pra comprar esse shopping milionário Bom, como dá pra ver, parece, sei lá, ser um celular com asa E o melhor de tudo é que quando eu clico nele Eu vou parar direto, perto de uma estrutura? Calma aí, tem alguma coisa ali dentro Que parece ser uma roupa de segurança Bom, creio eu que essa daqui seja o shopping Ô, 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 calma aí O que é isso, rapaziada? Calma aí, calma aí O que vocês estão me perseguindo? Nossa, o Dante tem um take dele Falando em TNT? Toma aí, véi Estão querendo me impedir de alguma coisa, né? Ai, véi, eu preciso de mais TNTs, acabou Dito isso, então deixa eu estar atirando Ai, é verdade, eu tenho minha caneta também Nossa, a caneta é bem melhor ter esquecido disso Vai, toma aí, seus bobão E aproveita e já dá dinheiro aqui pro Hurtão, tá? Só quero saber por que tem tanto segurança aqui dentro Ah, véi, fala sério, tem mais um A partir de agora você vai ser derrotado Haha, fica no teto aí, ô bobão Ó, já tô vendo que tem um village Só que, bom, esse village aqui tá um pouco diferenciado Deixa eu ver qual é que é meu amigo, calma aí Cara, a gente tem aqui uma calça da Gucci pra tá comprando Pra quem não sabe, é uma marca muito cara A gente também tem um Rolex, que é um relógio carão Mano, tem até um tênis da Nike Tem um jetpack e também uma picarita milionária Até porque essa daqui na minha mão é fake Ah, deixa eu ver o que eu consigo comprar Primeiro, eu quero um tênis da Nike, vai Cara, eu fiquei pobre, mano Mas com esse tênis da Nike eu tenho queda lenta E é pra eu tá pisando fogo Ou seja, como se eu tivesse nas nuvens Fora também que uma bota me deu muita proteção, véi Que isso? Tem muito item pra eu tá comprando Então por isso que eu preciso de mais dinheiro Então já pega aqui, ó, meu aparelhinho E bora ver os minérios que tem aqui embaixo Vai, vai, continua cavando Cava aqui pra baixo Cava mais um pouquinho aí pro Hurtão Ó, tem mais coisa aqui, rapaziada Vamos lá Calma aí que tem diamante Nossa, até agora eu não me neguei diamante Deixa eu ver qual é que é Ô, calma aí, tá caindo muita água, véi Tão cobrindo meu dinheiro Nossa, tem muito dinheiro aqui Nossa, véi, olha só meu dinheiro aumentando Ah, que isso? Mano, eu quero muito mais diamante Será que tem mais aqui? Relogio, me ajude a achar mais diamantes Ah, véi, fala sério Só tinha... Ah, tem mais, tem mais, tem mais Beleza, aproveitar pra tá quebrando ele aqui Quebra o outro também E já dou um pulão... É, um pulão bem lerdo pra tá pegando dinheiro Ó, eu tenho que confessar que isso daqui é perfeito Mas, enfim, vamos continuar pegando tudo que tem Mas creio eu que com esse dinheiro eu já consigo comprar muita coisa Uma coisa que eu quero saber Qual é que é dessa máquina Aê, Village Rico O negócio é o seguinte, mano Me passa essa picareta aqui, ó Porque eu não quero mais usar coisa falseta, não Coisa da Shopee Vou usar coisa de verdade Ah, será que ela tem alguma diferença Quando eu for pegar um minério? Deixa eu dar uma olhadinha Uou, uou, uou Tem diferença sim, véi Tá dando muito dinheiro Tipo assim, eu tô pegando ferro Que é muito básico Imagina só se eu pegar um diamante Chega de imaginação, então Bora tá minerando muito, mas muito diamante Olha só o dinheirão subindo Olha o dinheirão subindo Se o melhor que o dinheiro não para, cara É muita coisa Então vamos lá Deixa eu comprar uma calça da Gucci Deixa eu ver se eu vou ficar bonitão Tenho que confessar que até que tá estiloso Ah, eu também tenho aqui um relógio É um Rolex Rolex a gente já coloca no pulso, moleque Olha isso Hehehe, agora eu tô milionário Olha, é muito legal ficar com o relógio ali no braço Ah, mas bora ver qual é que é desse jetpack Bom, pelo que eu sei, jetpack serve pra tá voando Mano, isso daqui é perfeito Isso daqui é perfeito Agora sim eu posso tá voando pra qualquer canto que eu quiser Como se eu tivesse no criativo Pelo visto o negócio aqui é infinito Inclusive eu quero dar uma olhadinha Pra ver se tem mais coisa pra eu tá comprando Aparentemente não Ué, calma aí O que que essa raposa de chapéu tá fazendo aqui? Será que ela é milionária também? Ué, calma aí Ela tá vendendo um cartão de crédito Ela tá falando que a gente consegue tá usando cartão de crédito aqui nessa máquina É, raposa, deixa eu fazer um negócio Eu vou te prender aí e você não sai daí, tá bom? Porque o Hurtão aqui tem uns negócios pra fazer Resumindo, eu vou tá minerando É que isso daqui tá dando um dinheiro absurdo E agora com esse jetpack fica muito mais fácil Se antes o carvão não dava nada Olha só meu dinheiro subindo É, gente, eu não sei vocês Mas o dinheiro ali Até que tá bastante Dona Raposa, cadê meu cartão de crédito? Me passa aí Mas já dá pra ver que é o cartão black Passei o cartão black? Meu Deus do céu Mano, subiu muito dinheiro Subiu muito dinheiro Eu ganhei muito dinheiro Mas saiu segurança Calma, calma, calma Tem mais Aí, boa, boa, boa Gente, olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando Será que eu tô roubando essas máquinas? Nossa Sai, 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 sai Quer saber, mano? Vamos batalhar O Hurtão tá protegendo de Gucci e Rolex aqui no pulso, rapaz Toma aí que eu já tinha uma ideia Sobe aqui Destrói Gente, deixa eu tá pegando só um pouquinho de TNT Já é mais do que o suficiente Meu, sai explodindo todo esse banco aqui Eu tô nem aí, véi Que maluquice, mano Falou pra vocês Eu acabei de ganhar uma conquista de obsidian Ah, eu ganhei um pack de obsidian Será que esse é um sinal pra gente estar indo lá pro Nether? Será que deve ter mobs milionários por lá? Eu quero dar uma olhada E já que eu sou milionário e tenho um monte de obsidian Eu tô nem aí, véi Vou fazer um portal gigante Aê, beleza Assim tá bom Acende E bora pro Nether E aqui eu não preciso nem ter medo, né? Ah, inclusive já saiu aqui numa fortaleza Hum, nessa fortaleza tem aqui um piglin E é um piglin com terno e óculos E aí, amigão, o que que você... Oh, oh, calma aí Bom, pelo que eu tô percebendo tem bitcoin E aí a gente consegue comprar uma espada de criptomoedas E também um crusher Eu não sei o que que é isso, mas eu quero Mas tá vendo que o preço muda? Então eu preciso estar comprando 10 dessas moedinhas Mas tá comprando esse mundo? Bom, tranquilo Agora eu tenho uma espada Aparentemente é poderosa Ah, já tem uns mobs aqui embaixo E deixa eu tá... Ei, rapaz Que isso? Essa espada é muito forte, mano Só uns hitzinhos aqui, ó Nos mobs tá nem aí Uma coisa que eu percebi é que os piglins não ficam bravos comigo Até porque eu tenho muito ouro Mas já esses daqui eles ficam com raiva Aí também não tem problema, né? Se quiser eu transformo ele tudo em ouro Tá, pelo visto os milionários aqui É... Enfim Estão um pouco revoltados comigo Eles vieram até me buscar Mas vocês não vão conseguir Sai daqui, sai daqui Ah, eu quero saber qual é que é desse... Mano, o que que aconteceu? Mano, o que que aconteceu? Ah, talvez não funcione muito bem aqui no Nether Por isso já vou entrar aqui no meu portalzinho E voltar pro Overwatch E bora ver qual é que é aqui desse poder Mano, começou a explodir muita, muita coisa E não é só isso Porque apareceu o Wither Wither, calma aí É... Você não parece ser o Wither milionário Nem muito menos dá pra clicar nele Será que eu tenho que derrotar? Tá meio difícil acertar ele Vai, vem aqui que eu tenho uma espada Ô, amigão Não precisa ficar subindo tudo isso aí não, viu? Ha! Eu consigo tá acertando ele com essa arma, véi Vai que tá dando certo Vem aqui, Wither Vem aqui, vem aqui, mano Por bem ou por mal Você vai fazer uma troca comigo Vai, falta pouco, falta pouco Falta pouco e boa Tá, agora eu tenho que tá descendo lá Pra ver se a gente consegue tá encontrando O Wither pra gente fazer uma troca Mano, olha o tanto de explosão que tem no mundo, véi Que bizarro Mas esse Nike aqui não tá deixando eu cair legal não, hein? Aí, aí, aí Voa, voa Ufa, quase Mano, posso tá esquecendo desse dinheiro que tem aqui no chão, né? Inclusive, olha quem tem aqui Esse é o Wither milionário Então bora dar uma olhadinha nele Ele vende uma estrela de dinheiro Mano, eu já vou comprar o máximo possível E com essa estrela de dinheiro Simplesmente a partir de agora Se eu comer ela Olha o tanto de dinheiro que eu consigo Ué, quanto mais eu como, mais eu tenho, mano Que parada é essa? Eu ganhei um efeito de dinheiro, 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 dinheiro Ou seja, me tornando um bilionário, bilionário E o homem mais rico do Minecraft Se esse vídeo foi bom, imagina esse que tá aparecendo na tela pra você Não sou eu que tô recomendando É o YouTube Então vai, clica aí